No início da noite deste domingo, dia 22 de setembro, aconteceu um acidente no final da avenida Conde Ribeiro do Vale, cruzamento com o rua Maria Antonieta Rissiardi, em Guaxupé. Renato seguia em seu veículo Astra Prata, sentido Alcáutra e Clube, quando Gilberto não respeitou a sinalização. Segundo familiares, Gilberto ganhou a moto há três meses do Sul Minas Cap. O rapaz foi conduzido ao pronto-socorro com ferimentos e não corre risco de vida. A segunda versão do condutor do Astra, ele vinha deslocando na Conde Ribeiro do Vale, sentido ao bairro Bebedouro. E no cruzamento com a Maria Rissiardi, o condutor da motocicleta atravessou onde houve o aborraimento, jogando o condutor da motocicleta ao solo. De imediato, o condutor do veículo Astra providenciou o acionamento da ambulância, o condutor da motocicleta foi socorrido ao HPS e o condutor do Astra aguardou aqui no local o registro da ocorrência. Com relação à documentação do Astra e da moto, como que está? Do Astra está tudo em dia. A motocicleta também, a documentação está em dia, com exceção da documentação do condutor da motocicleta, que foi constatado que ele é inabilitado. Minutos depois, no anel viário, outro veículo Astra, cinza, seguia da rotatória do aeroporto para Tapiratiba, São Paulo. E próximo à rotatória da motopista, perdeu o controle, vindo a capotar. No veículo, estava um casal que não teve ferimentos. E aí